Fala ai muchachos e muchachas, o muchacho aqui é o Geek Shooter, sejam bem vindos, galera dessa vez vou explicar sobre a coloração que são os níveis das armas que aparecem no jogo, essa foi a sugestão do Lincoln 7, um grande abraço Lincoln e valeu pela sua sugestão. Galera, a dúvida dele certamente é a mesma dúvida de muitos jogadores e muitas jogadoras ao iniciarem o Die Light, a partir de agora vou esclarecer essa dúvida de vocês para que vocês saibam quais são os níveis inferiores e quais são os níveis superiores das armas que aparecerem para vocês. Galera, para não perder tempo em comprar armas no vendedor, usei o mod que tenho e liberei 3 armas diferentes, de 3 categorias também diferentes, já já falarei sobre as categorias delas. E cada uma dessas armas que eu as liberei, liberei elas nos 6 níveis que possuem no jogo, agora vou acessar o inventário e vejam que as armas estão organizadas na ordem dos níveis delas, para que vocês possam ver e entender melhor. A primeira coisa que vocês precisam saber galera, que as armas corpo a corpo possuem 3 atributos, dano, durabilidade e manuseio. E a diferença de um nível para o outro da mesma arma é que aumenta somente o dano e a durabilidade, o manuseio continuará sendo sempre o mesmo, na mesma arma com nível diferente. Agora galera, vou subir aqui o marcador e vejam que irá aumentar o dano e a durabilidade, o manuseio continuará sendo o mesmo. E vocês já devem ter percebido que na ordem que eu deixei, já vou começar a mostrar para vocês o nível inferior para o nível superior. E o nível inferior, o mais inferior de todos é a cor cinza, depois vem a cor verde, depois azul. Essas 3 primeiras cores galera, são os 3 níveis inferiores, tá? E as 3 próximas cores que eu vou mostrar para vocês, que vocês irão ver o dano e a durabilidade de cada um dos níveis, São os 3 níveis superiores das armas, tá galera? E agora o nível violeta, que muitos jogadores conhecem, ou chamam né? Como nível roxo, tanto faz. Nível laranja e nível dourado, que é o nível, é o maior nível do jogo, porém ele não aparece na campanha principal e também não aparece na campanha da DLC The Fallen. Galera, para vocês adquirirem armas de níveis dourados, vocês deverão jogar duas DLCs, ou pelo menos uma delas. As DLCs são a Horda de Bozak, que nessa DLC vocês deverão completar vários desafios do Bozak, em um mapa fechado. E no final, ao concluírem, minha voz quase não saiu porque eu ainda estou rouco, concluírem o mapa dessa DLC, vocês irão receber 3 vales. E aí é só vocês irem até o intendente e resgatarem 3 armas de níveis dourados. E a outra DLC, que é a Assalto à Prisão, nessa DLC, vocês deverão completá-la em um limite de tempo. Cada dificuldade tem um limite de tempo específico para que possam aparecer armas de níveis dourados no Arsenal, que é no final da DLC, quando vocês forem saquear esse Arsenal. Galera, quem não souber e quiser aprender como jogar essas duas DLCs, ou uma delas, é só acessar a playlist do canal, Dailite DLCs. E nessa playlist tem somente dois vídeos, que são justamente essas duas DLCs. E na DLC Assalto à Prisão, no vídeo dela, eu falei sobre os 3 limites de tempo em cada dificuldade normal, difícil e pesadelo. Que são os 3 limites de tempo específicos que vocês precisarão completar a DLC, para que possam aparecer armas de níveis dourados. Níveis dourados, que eu falo dourados, se me referirão às armas, mas não especificamente o nível das armas de níveis dourados. E aí, no final, ao saquearem o Arsenal. Beleza? E agora, voltando aqui, vocês viram, galera, que é nessa arma aqui, Copeste, Egípcio, Excepcional. Vocês viram que quando eu fui passando aqui, do nível inferior para o nível superior, aumentou somente o dano e a durabilidade, como a gente tinha informado. E agora, será a mesma coisa, nessa outra arma. A espada curta de sacrifício superior. Minha voz, de novo, querendo não sair. Quem mandou estar rouco, né? Fazer o que? E agora, vejam, galera, que vai aumentar também o dano e a durabilidade dessa arma. E o Mano Z continuará sendo o mesmo. Nível cinza, verde, azul, violeta, laranja e dourado. E a mesma coisa, com uma das armas mais cobiçadas do jogo. A Katana Premium. Nível cinza, verde, azul, violeta, laranja e dourado. E vocês viram que ela, no nível dourado, passou de 2.900 de dano. Os danos dessas armas que eu estou mostrando para vocês na minha tela, galera, é porque eu estou no nível máximo de lenda, 250. Esse save game é o meu save mais antigo, na dificuldade normal. E por eu estar no nível máximo de lenda, 250, eu já completei aqui todos os atributos dessa árvore. E aí, aumentei também os danos das armas de uma mão e os danos das armas de duas mãos. E é por isso que as armas estão com esses danos elevados. Se vocês estiverem com níveis inferiores, mesmo pegando essas armas aqui, vocês não terão esses danos. Beleza? E agora, galera, sobre a categoria que eu falei que eu liberei nessas três armas, que são diferentes. Cada uma delas em uma categoria específica. As três categorias são, galera, essa aqui pertence à terceira categoria. Que é a Copeste Egípcia Excepcional. Ela não é única. Tem outras armas que também irão aparecer para vocês. Na mesma categoria dela, que é a terceira categoria. Assim como a espada curta de sacrifício superior, que ela pertence à segunda categoria. Assim como outras armas também da mesma categoria dela. E irão aparecer para vocês. E da mesma forma com a Katana Premium, galera. Ela pertence à primeira categoria, que é a categoria top. Que elas são as armas tops do jogo. Não só a Katana Premium, que também como outras armas da mesma categoria dela. Para que essas armas com categorias diferentes apareçam para vocês, galera. É preciso que vocês completem. Essa árvore de habilidade sobrevivente. Que irá liberar automaticamente a árvore de atributos lenda. Irão aparecer também, galera. Mesmo vocês com níveis inferiores. Irão aparecer também armas com categorias diferentes. Mas com armas, são armas muito mais inferiores. Quanto mais níveis vocês subirem. Mais armas e categorias superiores vocês irão liberar no jogo. E outra coisa, galera. Eu não liberei as armas de fogo. Porque os três atributos delas. Que são poder de fogo, precisão e cadência. São os mesmos atributos. Mesmo em níveis diferentes. Das mesmas armas de fogo. Então não faria sentido algum eu liberar as armas. Para poder mostrar isso para vocês. Então eu preferi liberar só as armas corpo a corpo. Que eu liberei aqui. E explicar mais sobre elas. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Que eu expliquei sobre os níveis das armas. De preferência as armas corpo a corpo. Espero, galera. Que vocês tenham entendido. E tenham compreendido da melhor forma possível. Em relação a minha explicação. E esse foi não só o vídeo. Que eu falei das minhas explicações. Mas também foi o vídeo que foi. Uma sugestão. Do Lincoln 7. Mais uma vez. Um grande abraço, Lincoln. E também para todos vocês, galera. Que assistiram até o final. E tinham essa dúvida. Até os próximos vídeos do canal. E fui.